Olá pessoal estamos aqui com mais um conteúdo no canal pessoal sei que a qualidade do do áudio deve estar péssima porque meu microfone é de baixa qualidade pessoal mas o importante é o conteúdo material que nós vamos estar compartilhando com vocês então pessoal eu como você sabe no canal já trouxe vários várias bíblias geneva aplicação pessoal arqueológica e dessa vez eu resolvi reunir tudo num pacote só com várias bíblias se não me engano tem uns três ou é dois livros e o resto são tudo bíblias pessoal vou estar aqui mostrando a vocês é alguns alguns da bíblia que nós eu vou ter aqui eu juntei aqui um pacote só então pessoal vocês vejam aqui ó que nós temos aqui a bíblia arqueológica bíblia de geneva em ordem cronológica aplicação pessoal a chede a bíblia em esboços bíblia nvi apologética bíblia sagrada de reflexões de luteiro jocimeia e da almeida e assim por diante pessoal você já quebra da mulher deic e eu resolvi colocar tudo num num pacote só pessoal e gostar aí compartilhando com vocês espero que vocês gostem mas você pode tá achando é já tem algumas bíblias realmente e algumas bíblias já tem no canal né está repetida mas algumas não tem pessoal e para tá fazendo de um em uma né vombolo de para tá fazendo de um em uma então resolvi juntar num pacote só bíblia do pregador bíblia de referência nova linguagem e hoje então eu resolvi fazer num pacote só pessoal então vou tá disponibilizando através de um link todo essas bíblias aqui ela vai estar no google drive ok pessoal e espero que vocês gostem vocês meditem vocês estudem e e é um material bombas você está aguardando você está aprendendo e é isso pessoal e deus abençoe a todos vocês em nome de jesus